E aí pessoal, beleza? Bom, primeiro dia do ano, 2016, tô aqui nos dois canais com o mesmo vídeo, certo? Pra eu falar pra vocês de algo que é necessário que eu faça esse ano, certo? Eu procurei nunca fazer uma organização tão pesada assim pros canais, certo? Mas esse ano vai se mostrar necessário por causa de razões aí que eu vou citar no vídeo também, certo? E eu resolvi estabelecer aqui, pra esse ano, políticas dos canais pra 2016. Às vezes você fala, porra, políticas? Mas que coisa é essa? Que coisa chata? Ou então, que coisa mais centrada? Parece que você tá administrando uma empresa. Tá, mas é só um nome chique, é só uma organização, eu organizei. E eu tenho dois canais, eu tava mantendo os dois ao mesmo tempo, só que em 2015 ficou clara uma coisa pra mim. Até os números mostraram, certo? São coisas que eu vou apresentar no vídeo. Então eu decidi organizar, eu decidi criar essas políticas aí, só pra que os canais fiquem mais organizados, tanto pra vocês que estão assistindo, como pra mim, pra eu gravar os vídeos, pra eu já deixar as coisas até preparadas antes aí. E agilizar o processo aqui pra mim, talvez nesse motivo eu consiga postar mais vídeos no ano, ou postar vídeos assim com mais ordem, com mais eficiência. Eu vou tentar fazer isso pra esse ano, certo? E eu tive que estabelecer um foco. Eu tenho dois canais, eu tenho que focar em um. Isso não significa que eu vou abandonar o outro, mas eu tenho que focar em um e eu vou explicar. Vamos lá. Resumo das estatísticas. Primeira coisa, pra mais detalhes, assistam os balanços. Eu postei eles no dia 31 de dezembro, certo? Tá lá. Vocês vão aí no canal, no último vídeo, porque eu vou postar um vídeo seguido do outro. Esse vai ser o primeiro vídeo de 2016. Tô gravando em 2015 ainda, mas esse é o primeiro vídeo de 2016. Olhem o último vídeo de 2015, que é os balanços. Nele, em cada canal, em cada um dos dois, eu faço uma descrição detalhada aí do que aconteceu, do tanto de inscritos que cresceu no ano, do tanto de views que cresceu ou diminuiu no ano, certo? Em comparação ao ano anterior. Então, assistam os balanços aí. Só que, eu já adianto. Na comparação entre os dois canais, o canal Imperium teve mais de 60 mil views a mais do que o canal Total Total War. Tendo ao todo menos de 400 vídeos em comparação aos mais de 700 vídeos do outro. Ou seja, o Imperium, com menos de 400 vídeos ao todo no canal, teve mais... Se eu não me engano, dá umas 62 mil views a mais do que o TTW, com mais de 700 vídeos. Ou seja, o canal Imperium tá muito melhor das pernas. A que se deve isso? Vamos dar possíveis causas aí, que eu acho que podem ser. Primeira coisa, a queda um pouco da popularidade da série Total War devido às decepções com os últimos jogos. A gente sabe, o ROM 2, em 2013, não agradou como... Foi criada a expectativa, certo? Não agradou a mim como foi criada a expectativa, certo? O Atila, eu esperava mais, creio que muita gente esperava mais do Atila, certo? Que mais? Nós tivemos aí algumas outras DLCs aí que o povo não gostou. O Warhammer, que muita gente esperava outro jogo a não ser o Warhammer, certo? Inclusive eu, eu tava louco por um Medieval 3 aí. Tudo bem que lançaram a expansão lá do Carlos Magno, mas... O Warhammer meio que... Pra muita gente, eu vou tentar ser o mais neutro possível. Pra muita gente, não foi o que a maioria das pessoas esperava, certo? O anúncio do Warhammer, né? Pelo que eu senti aí. Então, caiu um pouco a popularidade, eu acho. E eu acho que isso contribuiu um pouco até pra queda do número de views do Total Total War também, certo? O que mais? No Imperium, eu posto jogos com maior variedade, maior popularidade. E ou maior popularidade, certo? Eu tenho lá Mountain Blade, muita gente joga. Eu já postei Crusader Kings 2, que é um jogo, meu, excelente. Já postei alguns jogos de FPS, embora não seja o forte, o forte que eu costumo postar mais a estratégia. Mas enfim, eu sinto que os jogos que eu posto no Imperium são mais populares. Ou então, pela maior variedade deles, as views acabam aumentando, certo? Ou uma maior dinamicidade, por exemplo, o Mountain Blade é um RPG, certo? Muito divertido de se jogar, pra quem não jogou ainda. Então, eu tenho muito Mountain Blade lá, um exemplo. Então, eu acho que o Imperium anda melhor das pernas por uma questão de essência do canal. Um é limitado a uma série, o outro eu não tenho limitações. Eu já postei Trópico, eu já postei... Enfim, várias coisas. Eu postei Violent Hearts, embora a série não fez muito sucesso. Enfim, varia, varia mais. E outra coisa, um exemplo que eu posso citar nessas possíveis causas, por exemplo. Eu sinto, por aí, que existe uma maior expectativa em relação ao Mountain Blade Bannerlord, que vai lançar, espero eu, ano que vem, do que o Total War Warhammer, que a gente já sabe que vai sair aí no... Se eu não me engano, em abril, maio, não lembro direito a data, do ano que vem. Eu sinto que a expectativa em relação ao Warhammer é menor do que em relação ao Mountain Blade Bannerlord, né? Isso afeta diretamente a continuação dos canais. Por exemplo, postagens do Warhammer em um canal, postagens do Bannerlord em outro. Eu sinto que a empolgação é maior pro Bannerlord, assim, na comunidade em geral. Eu acho, é uma visão minha da situação, pelos comentários que eu vejo por aí, certo? Aí o que acontece? Tem uma questão também da motivação pessoal minha, certo? Vamos lá, vamos... Por exemplo, eu, devido aos últimos resultados do canal Imperium, eu tenho me motivado mais a postar nele, certo? Também pelos jogos exibidos nele. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Atualmente, eu tenho uma maior motivação, uma maior empolgação, uma maior vontade de jogar Mountain Blade, de jogar Crusader Kings, de jogar o Europa Universalis, de jogar, enfim, os jogos que eu posto no Imperium, do que pra eu jogar jogos Total War. Total War eu joguei por muito tempo. Eu comecei a jogar em 2009. Tudo bem que não é nem metade do que algumas pessoas começaram a jogar em 2000 e tal. Só que eu esperava muito do Rome 2, ele não correspondeu à minha expectativa. Principalmente por causa daqueles objetivos imensos que não me deixaram terminar metade das campanhas que eu queria. Eu esperava muito do Atila, só que eu achei o Atila um jogo com desenvolvimento muito lento, não me agradou, eu não consegui, mal consegui acabar uma campanha no Atila. Acabei voltando pra alguns jogos antigos, vocês sabem que eu voltei pro Napoleon, voltei pro Romans of the War, pro primeiro, lá atrás, certo? O que demonstra uma certa insatisfação com o andamento da série, certo? E, enfim, eu me sinto mais motivado a gravar para o Imperium, hoje, atualmente, Sendo sincero aqui, eu me sinto mais motivado a gravar para o Imperium do que para gravar para o TTW. Muito, muito mais motivado, certo? E eu acho que os números também refletem isso, porque não é de quando eu fui me motivando mais para o Imperium que os números se mostram mais a favor dele. É desde o começo do ano passado, certo? É desde antes do meio do ano passado, quando comecei a ter umas ideias, o Imperium já andava melhor. Eu estourei, acho que, mais de três meses consecutivos com mais de 40 mil views do Imperium, o que não aconteceu no outro canal, entendeu? Então, o Imperium motiva mais. O Imperium é um canal que, pra mim, hoje, tanto pela minha motivação como pelos números, mostra que eu devo focar mais nele. E são essas políticas que eu tenho que estabelecer. O foco, não que eu vou abandonar o outro canal, não vou, não vou abandonar. Só que o meu foco vai para o Imperium, tá? Vocês aí que acompanham os dois canais, saibam que o foco vai para o Imperium. Você que não acompanha o Imperium, pode passar a acompanhar. Não que você deve, mas você pode passar a acompanhar. Você que não acompanha o Total War, pode começar a acompanhar também, mas saiba que o meu foco vai ser o Imperium. Vamos dar uma olhada. Minha conclusão, que eu falei. Maior investimento no canal Imperium, pois tem maior potencial para crescer e se manter. Os números de 2015 mostram isso. Eu nunca tive um ano tão bom no YouTube desde que eu comecei, em 2010, como esse ano de 2015, em questão de visualizações para o Imperium. Meu, eu atingi quase 500 mil views no ano. Se eu não tivesse ficado dois meses sem postar vídeo por problemas no PC, eu teria, com certeza, atingido a marca de meio milhão de views no Imperium. É muita coisa. Muita coisa para um ano, certo? Ele superou em mais de 60 mil views. 60 não, tá? Mas ele superou mais aí de 50, 50 certeza. Ele superou mais de 50 mil views, o meu melhor ano no Total Total War, no segundo ano de existência. Ou seja, eu tenho que investir mais no Imperium. Os números mostram isso. Simples. Eu não gosto de matemática, mas a matemática é simples. Eu tenho que investir mais nele. Eu tenho que seguir isso. Então, vou investir mais nele nesse ano. O investimento no canal Total Total War vai ser estagnado. Certo? Não diminuído, estagnado. Até que volte a ter o desempenho anterior ou um desempenho suficiente para voltar a competir com o Imperium. Porque atualmente eu não sinto que ele tenha essa condição. Entendeu? Então eu vou meio que baixar um pouco o nível, baixar um pouco... Não baixar o ritmo, mas estagnar e aumentar o investimento para o Imperium. Entendeu? É o que eu vou fazer. É a política que eu decidi estabelecer para 2016. Vamos ver se dá certo. Não desanimem do canal. Ele vai continuar. Mas como eu falei, o Imperium vai ser maior o investimento. Então eu decidi me organizar. Você que aguentou ver esse vídeo até aqui? Esse vídeo de dados? Esse vídeo de políticas, digamos assim? Saiba agora. Políticas para o canal Imperium. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma ordem para eu colocar, para eu postar os vídeos no Imperium. Beleza? E como é que vai ser essa ordem? Um cronograma, digamos assim. Para 2016. Lembrando que não vale para a primeira semana do ano. Porque eu não vou começar a primeira semana do ano em casa. Eu já falei. Eu vou estar viajando. No dia que você ver esse vídeo, eu não estou em casa. É a partir da segunda semana de janeiro. Certo? A partir aí... Nossa, segunda é dia 4? A partir só da outra semana. Eu acho que... Enfim. Eu devia ter olhado a data. Mas a partir da segunda semana de janeiro. Começa assim. Vamos lá. Eu vou ter uma série principal. Atualmente, que é o Britain Wilder. E eu vou exibir esses vídeos às segunda e às sextas-feiras. Ou seja, a minha série principal, que atualmente é o Britain Wilder. O Britain Wilder eu acho que já passou da metade. Logo ela acaba. Eu estabeleço outra série principal. Mas enfim, a série principal do Império vai ao ar duas vezes por semana. Segundas e sextas-feiras. Então vocês já podem esperar todas as segundas e sextas ter um vídeo aí da minha série principal. Eu vou ter uma série secundária. E sim, sim. Vai ser Crusader Kings 2 e Game of Thrones. Eu vou voltar com Crusader Kings 2 e Game of Thrones. Certo? E vai ao ar todas as quartas-feiras o Crusader Kings 2 e Game of Thrones. Então podem sentar aí. Tem dia de Game of Thrones domingo aí na HBO. Crusader Kings 2 e Game of Thrones. Toda quarta aí no canal Império. Você pode acompanhar aí a partir da segunda semana de janeiro. Vai estar aí no ar. Beleza? Outra coisa que eu decidi fazer. Live stream todo sábado à noite. Todo sábado à noite. Você aí tá em casa. Você tá sem nada pra fazer. Enfim. Você não sabe que filme você assiste. Vai lá no canal Império e assiste live stream todo sábado à noite. Às nove da noite vai ter. Com campanhas contínuas. Ou seja, eu... Não vai ser lives isoladas. Vai haver continuidade. Começando com a Europa Universalis 4. Como é que vai ser? Vai ser uma série? Vai. Vai. Ou seja, eu vou jogar uma série em live stream todo sábado à noite. Entendeu? Por que que eu tô fazendo isso nessa questão da live stream? Por quê? Porque na live eu posso ter o maior dinamismo. Ou seja, enquanto um vídeo normal tem meia hora, quarenta minutos, uma live pode durar duas horas. Ou seja, eu vou poder jogar mais coisas em menos tempo. Eu começo com a Europa Universalis 4. Aí vocês estão pedindo tal mode pra Mountain Blade. Eu posso jogar em live stream. Estão pedindo tal jogo tal que eu tenho aí. Ou algum jogo que eu sempre quis postar, mas nunca achei um jeito pra postar ele. Posso jogar ele em live stream sábado à noite. Por quê? Porque é rápida. Eu posso fazer uma live de duas horas. E eu jogo em um, dois meses o que eu jogaria em seis. Numa série normal. Certo? Então todo sábado à noite tem live stream. Começando com a Europa Universalis 4. E já adianto. Eu acho que eu vou começar jogando com a Áustria. Eu tô com vontade de jogar com a Áustria. Certo? Então todo sábado à noite, nove da noite, campanhas em live stream. Vocês podem acompanhar no canal Império. E uma série menor também. Que vai ser exibida aos domingos. Certo? Até a estreia de Iron Army segunda temporada. Quando estrear o Iron Army segunda temporada, o Iron Army entra no domingo. Que já é o dia dele. Certo? E eu transfiro essa série menor pro outro dia. E essa série menor, a receptividade do vídeo foi boa. Começa com o Merivio Engineers. Certo? Que eu senti que o povo gostou da proposta que eu fiz. Então essa série menor, por enquanto, eu não escrevi aqui. Mas é o Merivio Engineers. Certo? Que vai ao ar aos domingos. Até a estreia do Iron Army. Que eu tô gravando o Iron Army ainda. Que é um outro projeto que eu tenho. Vocês perceberam? Esse é o cronograma pro Império. É vídeo quase todo dia. Deixa eu ver. Um. Peraí. Dois. Três. Quatro. Cinco vídeos. Uma semana tem sete. Cinco dias. Cinco dias na semana sai vídeo no Império. Entenderam? Então é o investimento mais pesado. E pro outro canal. Certo? Que que eu vou ter? Vocês perceberam que não vai ser nada muito ambicioso. Eu nem estabeleci dias pra postagem. Certo? Mas vai ter vídeo toda semana. Mas eu não estabeleci dias. Uma série regular. Uma só. De qualquer jogo DLC. Pode ser do Napoleon. Pode ser do Atila. Pode ser do Shogun. Pode ser do Rome. Pode ser do Medieval 2. Enfim. Uma série regular. Uma. De qualquer jogo. Ou DLC. Lembrando que eu nem preciso seguir os objetivos do jogo. Eu posso estabelecer um objetivo meu. Por exemplo. No Rome 2 os objetivos são gigantes. Eu não quero saber deles. Eu vou jogar conforme eu quiser. Certo? Uma série regular. E. Uma novidade. Eu quero postar o Total War Arena. Que é um jogo aí. Que eu joguei um pouco aí. Antes do meu PC dar problema. E eu. Gostei. Então eu quero postar alguns vídeos de Total War Arena sim. Mas é basicamente isso. Uma série regular. E o Total War Arena. Que eu quero postar. Se vocês não gostarem do Arena. Eu posso. Enfim. Intensificar a série regular. Ou fazer outra. Mas é basicamente isso. Que. Que vai ter. Eu nem estabeleci dias. Como eu falei. Vou postar. Na semana. Quando. For possível. Quando der. Certo? Então vocês perceberam. Um investimento muito maior no Imperium. É o que eu sinto que pode. Ir. Pra frente. Não estou abandonando nenhum canal. Eu simplesmente estou focando. No que eu acho mais promissor. Certo? São as políticas. Pro 2016. Se caso. Total Total War. Dessas sinais de recuperação. Que pode. Voltar a competir com o Império. Eu faço uma política. Mais ampla. Pra 2017. Certo? Mas em 2016. Vai ser assim. Desculpem. Mas eu tive. Que. Me organizar. Por que? Primeira coisa. Foi necessário uma organização. Porque esse ano. Eu vou ter menos tempo. Pra gravar. Devido. É o último ano de faculdade. Então eu tenho TCC. Pra fazer. Eu tenho estágios. Pra terminar. Certo? Eu tive que priorizar o canal. Com mais vídeo futuro. Eu tive que me organizar. Pra que. O meu tempo. Seja mais. Bem aproveitado. E que. Eu consiga. Subir o canal. Que já vem melhor das pernas. Entendeu? Sem abandonar o outro. Mas que eu consiga. Melhorar. Então eu espero que vocês entendam. A minha decisão. Não foi uma decisão fácil. Tá? Eu venho pensando nisso. Desde o meio do ano. Quando eu percebi. Que o Império. Não estava despontando. E que o outro canal. Não estava mais. Atendendo. Eu não estava. No Total Total War. Não estava conseguindo. Chegar a 30 mil views. No mês. Teve meses aí. Que eu não consegui chegar. Enquanto o Império. Eu estava passando das 40. Entenderam? Eu venho pensando nisso. Há muito. Muito tempo. E. Eu decidi. Fazer isso agora. No fim do ano. Porque. É uma coisa que. Eu tive que fazer. Eu tive que me organizar. Eu tive que focar. No potencial de um. E. Manter o outro. Ou enfim. Estaguar um pouco. Por mim. Eu mantinha. Os dois. Se você ver. Mas. Eu não tenho tempo. Para isso. Certo. Se eu tivesse. Faria. Mas não tenho. Então. Tem que focar em um. Então. É isso aí pessoal. Espero que vocês entendam. Minha decisão. Certo. Se você não. Faz parte do canal. Império ainda. Que tem menos inscritos. Sim. Tem menos inscritos. Só que. Ele tem um número de views. Muito maior. Eu vou conseguir. Creio eu. Em 3 anos. O que eu consegui. Em 5 no outro. Ou em 2 anos. Que seja. Ou que eu consegui. Em 5 no outro. E. Bom. É isso aí. Espero que vocês entendam. Minha decisão. E desejo todos vocês. Um feliz 2016. Que seja um ano bom. Para todos nós. E. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo do vídeo. Ou não. Porque. Eu sei que. Quem acompanhava mais. O canal que eu vou focar menos. Não vai gostar muito. Dessa decisão. Mas. Eu tive que fazer. Então é isso aí. Espero que vocês entendam. Ou que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Falou.